CESTA DE MÚSICA 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 VOLTA DO MAR CESTA DE MÚSICA 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 A gente reviviu Dentro do rio Hend Olga CESTA DE MÚSICA Vint COVER CESTA CIRRIDO DO BUNTU WIRDOS LAR subsidiou CESTA DE MÚSICA ela cantou aquele instrumento não entendia nada mas comentei com coragem dessa menina cantar depois do Paranama de Sucesso no show e foi muito bem mas aí ela soube que eu fiz esse comentário dois dias depois já estava Roberto, disse que você reparou em mim eu reparei mais até na tua coragem ah, que bom só isso já me valeu acabei encontrando ela aqui em São Paulo e a gente conversou, ela cheia de tatuagem muito bonita, mas cheia de tatuagem ela falou, puxa, você me vê no Jô eu disse, vai no Jô vou, conseguiu como não, não consegui ainda não, mas vou, claro aí depois vou hoje ao Jô conseguiu como ele foi passando assim, entrando na emissora eu disse, Jô, eu quero muito fazer teu programa aí ele falou, vê essa menina quem é e acabou fazendo e o Jô até falou mas você é cantora de heavy metal de rock assim lá lá no interior de Pernambuco ela falou, o que que tem? ele falou, não eu pensei que você cantasse um shot um forró ela falou, rapaz depois da internet não tem isso não e aí foi a gente foi ficando amigo e ela foi me mostra o negócio me mostra me mostra rapaz ele começou ele falou, não quero mais cantar rock não é mesmo eu quero cantar essas coisas que eu estou conhecendo agora e acabou indo aos Estados Unidos que chamaram ela para o pessoal que ouviu uma coisa dela chamou para um prêmio press award press award em Miami cantou lá e o pessoal se encantou com ela um japonês estava lá mas cantou o que? boss ou cantou samba ou cantou récord? não, ela já cantou até a música do Marcos Vale ah, se eu te pudesse fazer ele entender imagina a virada aí foi o japonês chamou ela para ir ao Japão ela fez lá uns 20 shows no Japão ela falou, não foi nem a Recife já foi a Miami e a Tóquio aí uma gravadora japonesa falou eu queria muito se você pensasse você e Menescau fazendo um disco ele é conhecido aqui e tal aí nós fizemos esse disco e vamos lá no Japão não dessa vez agora semana que vem mas vamos em outubro lá lançar o disco no Japão vamos pôr mais um pouquinho só para a gente André André Amorim André Amorim a gente fez assim lá se vai mais um dia sim e a vontade que não tem a fim esse céu é viver ver chegar ao fim essa onda que nasceu morreu a seus pés e olhar para o céu que é tão bonito e olhar para esse olhar perdido nesse mar azul uma onda nasceu calma desceu sorrindo lá vem vindo lá se vai mais um dia sim nossa praia que não tem mais fim acabou vai subir Amém.